Oi pessoal, mais um vídeo Dessa vez eu vou falar sobre as coisinhas que ela ganhou E algumas coisas que eu recomendo Uns produtos que eu recomendo E algumas coisas que a gente comprou pra ela também Vamos ver aqui Eu vou começar a falar sobre o que eu ganhei O que a gente ganhou pra ela Foi esse vestidinho A última coisa que ela ganhou foi esse aqui Foi esse vestidinho É, é um vestidinho, né Com uma calcinha por baixo É o conjuntinho Com esse daqui Muito bonitinho também Esse aqui é grande, ainda vai demorar pra ela usar Mas ela vai usar, com certeza, muito linda Com a sainha Muito fofinha Com ele E esse daqui junto Peraí Combinado, é bonitinho, hein De cabelinho De cabelinho, é um tiqui-taquizinho E veio também a pomadinha Bepantol Que quem deu de presente foi a Kelly Y Muito obrigada, Kelly Y Se não for assim o sobrenome, desculpa Mas eu acho que é assim mesmo Obrigada assim, de coração mesmo Não precisava ter se incomodado assim Mas obrigada Veio em boa hora, né É É isso, obrigada Fico com vergonha Porque fico às vezes sem palavras Assim com carinho, né Que o pessoal tá tendo assim Com ela, né Obrigada, né Pessoal Agora quem mais? Qual é o próximo? Ah, tá Foi um casal muito simpático Muito divertido Muito engraçado Que a gente conheceu O meu marido tá aqui Fazendo o TT dela Daqui a pouco ele aparece ali atrás Nando uma madeira pra ela É Muito simpático esse casal Que a gente conheceu Porque ele já era amigo do Hidet Que já era conhecido dele, né Que é o Robson, o macaco E a Adria, né É Muito engraçado os dois, assim E eles nos deram esse brinquedinho Que tá aqui atrás Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Ó, esse brinquedinho aqui Com o tapetinho Esse tapetinho aqui também que eles deram Muito bonitinho o brinquedinho Faz barulhinho É ginásio, né Aquele ginásiozinho de bebê Pra o bebê se exercitar É muito bom porque Trabalha bastante a coordenação motora do bebê E desenvolvimento, né Assim, que é bem interessante Colorido, né Bem legal Ela tá lá na ponta, lá Que o meu marido vai dar a mamadeira pra ela agora Bom É Deixa eu arrumar aqui a câmera Então Esse aqui Muito obrigada, Adria E macaco Muito obrigada pra vocês Foi muito divertido conhecer vocês também Um casal muito simpático Obrigada de coração também Obrigada, amor Obrigado Fazendo esse vídeo também especial Porque hoje é dia dos namorados Então a gente também Tá fazendo uma participação especial Que ele veio fazer a participação dele É Agora eu vou mostrar Obrigada, obrigada a Irene também Que ela também me assiste Obrigada De coração também E agora eu vou mostrar aqui Ah tá, esse aqui a gente comprou pra ela Porque como ela tá sem roupinha assim pequena A gente deve comprar alguma coisa pequenininha Essa aqui ainda é grande pra ela Mas é uma das menores que tem Que é tamanho 60 50 eu não acho muito tamanho 50 E também porque tava baratinho, né Porque como a situação tá feia Tem que ser a coisa meio barata mesmo Mas é bem bonitinho Botãozinho tudo coloridinho Bonequinho coloridinho Bonitinho Olha o parede fazendo Fazer o carinho Fazer o carinho com ele três Esse daqui A gente comprou pra ela E também esse daqui bem legal Que é do Toys R Us Esse aqui foi quanto? É, foi uns 300, 200 ienes Eu não lembro Mas foi bem baratinho Esse aqui é pra dar banho no bebê E fazer brincadeira já Uma luvinha, né Que brinca com o bebê também Se eu consigo tirar daqui Essa aí Ó Tchutu, tchutu, tchutu Daí dá pra brincar com o bebê Oi, bebezinho Oi, bebezinho Bem legal Deixa eu ver de novo Ainda tem que lavar É Então essa aqui tava bem baratinha A gente comprou também É Aí também que ela ganhou da Foi da Da Julie Né, que é prima do meu marido Prima, tia Ao mesmo tempo Uma coisa complicada Essa daqui Tem uma blusinha por baixo Mas não dá pra arrumar agora direito Uma blusinha aqui por baixo Esse aqui dá até pra usar de vestidinho Né Mas é uma camisetinha É tamanho 90 É bem grande ainda Pro próximo verão mesmo Que ela comprou Tem esse macacãozinho Muito fofinho Em trás tem um detalhezinho Eu não lembro se eu mostrei as roupinhas Mas se eu tiver já mostrado Não liga, então Vou mostrar mesmo assim Porque eu tô agradecendo Esse vídeo é de agradecimento também Ó, esse daqui Tem um lacinho bonitinho Esse kimoninho lindo Também é bem grande Pra ela, né Tudo pequenininho Esse aqui pro inverno Que vem Já cabe nela Que é um Como se fala esse aqui? Esqueci o nome Tipo um poncho, né Que coloca por cima Assim Da Hello Kitty Por cima da roupinha Tem umas orelhinhas aqui No capuzinho Muito fofinho Coloca por cima dos bracinhos É Esse daqui foi De uma prima do Hideki também Foi da Midori? Achei É Midori Se ela assistir Midori é obrigada Acho que é Midori Que ela ganha tanta coisa A mais tempo assim, né Nas visitas Que eu não lembro direito Mas acho que foi isso Tem umas outras roupinhas também Que não vai dar pra mostrar Porque eu já tô usando nela, né Eu uso o mesmo Que é grande Eu uso Que eu dou uma dobrada Eu uso nela Essa daqui também foi a Julia Que deu ainda Tá misturada as roupinhas Mas é muito fofinho E é bem grande também Não vai demorar pra usar um pouco Esse vestidinho Que eu achei Esse vestidinho não Macacãozinho muito lindo Ó Muito fofinho Ainda não cabe nela também Porque é 70 Também 70 Mas é um abuso Muito fofinho Também É Essa aqui também Muito lindinha Dá pra usar até de vestidinha Acho que é uma camisetinha Parece um vestidinho, né Talvez seja um vestidinho mesmo Mas é tamanho 80 Bem grande pra ela ainda Se colocar nela Acho que ela some aqui dentro Tadinho É Esse aqui também foi a Julia Deu Um vestidinho Muito fofinho Tem cabuluzinho aqui embaixo Um detalhezinho de Coisa de lacinho Com coração Muito bonitinho também Esse daqui Obrigada a Julie Também Muito obrigada Beijo pra vida A vida A vida é a priminha dela Filha da Julie É Esse aqui Que ele ganhou Ela ganhou Dos colegas de serviço Do meu marido Tem umas outras também Que não tá aqui Que eu botei pra lavar Então Que ela já tá usando Que ela já tá usando Que cabe nela Esse aqui até Quando daqui a pouco Já serve Dá pra usar de vestidinho Que é o vestidinho Que vem com essa Calcinha por baixo Muito bonitinho Esse aqui também Ela ganhou Só que esse aqui É bem grande mesmo Esse aqui vai demorar Pra usar O vestidinho também Que foi de um colega Do Hideki Como eles não assistem o vídeo Então Não me botou O nome dele Não adianta muito É Agora Ah Esse aqui A gente comprou também Pra ela Bonitinho Até isso Eu vou mostrar O cofrinho do Hyakuen Por que que eu comprei Esse cofrinho pra ela Porque a gente vai colocando Moedinha aqui E daí quando ela estiver Naquela hora Meia apertada assim A gente vai lá Abre o cofrinho Arromba o cofrinho Que aqui embaixo Tem uma saída Aí vai lá e comprar Tipo o leitinho Se estiver faltando Prodinho Se estiver faltando Aí sempre vai ter Nunca vai faltar pra ela É E não é pra rondar Viu? Antes do tempo Viu amor? Só pra ela Tá? É Aí Tem Esse daqui Que a gente comprou Pra ela também Esse aqui foi Mil setecentos Ou alguma coisa Quase mil oitocentos Esse daqui Esse daqui É um sabão Eu li na internet Que é um sabão Sabão de corpo É um sabão Tipo um sabão Com remédio Acho que é isso Pra tirar o brotoejo É pra tirar brotoejo Assim Essas coisas Ele é bem Bem legal Bem bom mesmo Já usei acho que Três vezes E deu um resultado bom Já parece que tá Secando Tá secando Assim as bolinhas Eu não sei se tem Uma quantidade Mas esse daqui Eu vi também No grupo de mamãe Do facebook Esse daqui Da esquina Baby 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 Dá um pano Um pano De volta Caiu Então esse daqui Ele é azul A cor dele é azul Baby E tem um cheirinho De creminho De vovó Só que com cheiro De remédio Juntos Tipo um antibiótico Parece Então esse daqui Ele é bem Bom mesmo Tá Aí a quantidade Dele Pra quem não souber Eu acho Que é 10ml Para cada 20 litros É isso Aqui bem em cima Aqui Não é? 100ml 10 ou 100? É 100 100ml 100ml Para 20 litros? 25 Passa 50ml É Tem que colocar 100ml É um copinho Desse aí Cheio É um copinho Então desse daqui Para 20 litros Mais ou menos? É por aí Um copinho Cheio Um copinho Desse daqui Para uma banheira Cheia então Praticamente Porque é uma banheira Acho que é uns 20 litros Tá escorrendo aqui Sobre o negócio Correu Bom mas é isso aí Mais ou menos isso Aqui tá tudo em japonês Eu não entendo nada Eu não sei ler Se vai focar Quem souber ler aí Também Pra ler Como é que faz Aí Ai Tô tremendo Bom é esse daqui Ele é bem bom Aí ele não precisa enxaguar E não precisa usar Sabonete Só se quiser lavar Assim com shampoo Lava antes E depois coloca Isso aí na água E dá banho Normal Aí com uma gasezinha Daquelas de banho Aí vai esfregando Assim a pelezinha Do bebê Vai esfregando Não né Vai passando Assim Toda a pelezinha Direitinho Na mãozinha Dentro da mãozinha No meio dos dedinhos No pezinho No pescocinho Assim no rostinho Pra não pegar no olho Né Pra garazinha Assim E não precisa enxaguar Só passar um Depois enxugar com a toalha E pronto É bem bom mesmo E o cheirinho dele é bom Né Não tem cheiro forte também E daí eu recomendo Pra vocês também Esse sabão Dessa marca Pra lavar roupa Só que o verde Porque o rosinha Eu não gostei muito O verde também tem Um cheirinho bom Aqui dentro tem o verde Tá Que eu não ia comprar Tudo de novo Só porque é verde e rosa Mas é dessa marca O verde Que ele tira bastante As manchas É Que nem assim A mancha de vômito Por exemplo De quando eles Vomitam assim Fica amarelinho Né Aí esse daqui Tirou as manchas Tá E outra coisa Também Ele tira manchas Assim de cocô Também Quando faz cocô É assim Para de fazer Careta Atrás Ó Toma um pouquinho Aqui ó Ai que viagem Põe esse daqui Daí É Pra tirar mancha Ele Não é esse daqui O verde Dessa marca aqui Tá Lembrando É Ele tira bastante mancha De cocô De vômito E de popinha Não sei Porque eu ainda não cheguei Nessa fase Mas ele é bem bom O verde Desse daqui Tá gente É Então eu queria agradecer As meninas Também pelos comentários É Pela força Que todo mundo Dá assim pra nós Muito obrigada De coração Que Deus abençoe Todos vocês Que dê tudo em dobro Tudo que vocês desejam Pra nós Que vá tudo em dobro Pra vocês É Fala obrigada Fala aí Fala aí Fala aí Fala alto Arigatou Ele é envergonhado Eu queria fazer Entrevista com ele Mas eu acho que ele Teve muita vergonha De falar É Então É Obrigada então A Adria O Robson O macaco É Quase que eu esqueci O nome dele Porque eu falo Só macaco É Coitado dele E a Kelly Y Muito obrigada A Julie Que deu roupinha minha As primas do Hideki Também a Midori É Amanda também Que veio uma vez visitar ela Também deu coisinhas Eu não mostrei as coisinhas Que a Amanda deu Porque tem que passar as roupinhas Tá tudo uma bagunça Que eu tô com uma Uma cestinha de roupa cheia Pra lá Pra mim Passar dela Que eu ainda não consegui É E eu acho que era isso Que a gente tinha pra falar Mostrei acho que tudo Que eu queria Nesses vídeos E eu vou separar eles Assim Pode ver que eu tô com a mesma roupa Porque eu gravei tudo Na mesma hora No mesmo dia Tá gente É Porque o tempo tá difícil De gravar mesmo Ah E tem mais uma coisa Que eu queria falar Que a gente foi no médico ontem E eu vou coçar na nariz Que tá coçando Por causa do pó Do ar Que tá ligado E do rio da minha cara Ele começa a arredir Ficou com vergonha De gravar assim Mas O que eu tava falando mesmo? Você foi no médico ontem A gente foi no médico ontem Aí ele falou Que tá tudo bem com ela Que o peso dela tá bom Porque no caso Quando o bebê tem síndrome de Down Assim O peso ou abaixa Ou queima Ou não engorda Ou não sobe Ou abaixa Mas no caso dela Tá subindo normal Não teve mudança Assim Subiu normal Tá engordando bem Falou sobre a fisioterapia também Que nós temos que marcar Pra levar ela A vacina também Ela vai tomar a primeira vacina dela A gente vai marcar Amanhã A gente vai marcar Porque hoje não dá pra ligar Que é folga dele Então vai marcar Semana que vem A gente vai marcar E eu queria mostrar Outra coisa que eu esqueci Que eu vi aqui agora Uma dica pra vocês Que eu comprei no Viacoei Essas maçãzinhas bonitinhas Mas tem outros tipos É um botãozinho Dá pra ver ali É um botão Isso lá dá pra ver E essas borrachinhas Já dá pra deduzir O que eu vou fazer com elas Fazer maria chuquinhas Esse tamanho é S Da borrachinha Porque como ela tem Um pouquinho de cabelo E é fininho Então não precisa Ser muito grande a borrachinha Então o que eu vou fazer Juntando esses dois Fazer maria chuquinhas Chiquinha, chuquinha, chuchinha O que vocês gostaram de falar Para vocês entenderem Mas é esse aqui Vai ficar muito bonitinho Porque as coisinhas Do racoinha é bem feitinha Daqui do Japão É tão bonitinho Então daí dá pra fazer Maria chuquinhas E tem outros tipos De botõezinhos Assim dependendo dos racoinhas O racoinha daqui De perto de casa é pobre Não tem muita coisa Não tem muita variedade Assim bonitinha Então é essa aí Essa dica aí também De agradecer a todo mundo E quer falar alguma coisa? Mostra ela aí Mostra direito, tadinha Tá dormindo Deixa ela Tá dormindo Tá fazendo ela rotar Ela acabou de mamar Então é isso Tá tudo bem com ela? Só falta fazer fisioterapia Tudo mais Fonoaudiologia Ainda não sei Como é que vai ser Ainda tem que ver essa parte Porque eu preciso pedir Pro médico a carta Dizendo que ela tem A síndrome de Down Testando tudo Pra levar na prefeitura Pra eles me darem o Opa Pra me darem o Uma Tipo Não é uma carteirinha Um papel Uma coisa assim É um benefício Que ela vai ter Pra não pagar Fisioterapia paga? Então pra fazer A fisioterapia Pra gente não pagar Eles vão ter que dar Esse benefício Pra gente Não precisar pagar Essas coisas Fonoaudiologia Fisioterapia E mais algumas outras coisas Também que tem massagem Essas coisas pra eles Então é isso A gente vai ter que fazer isso A vacina dela Também acho que eu falei tudo Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido o vídeo Desculpa estar fazendo tudo correndo Mas é que como eu já estava Devendo esse vídeo Eu vim aqui Fiz tudo uma vez só Tá tudo bagunçado Que tá tudo jogado aqui Que eu tava mostrando pra vocês Agora eu vou arrumar tudo Vou dar um jeito De dar banho nela Que tá na hora do banho dela Quer dizer depois Porque acabou de me arrumar agora Bom Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido os vídeos Um beijão pra todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau